Oi, amores! Tudo bem? Vamos pra mais um vídeo de penteadeira cápsula. Hoje é segunda-feira. Vocês estão vendo que eu tô fazendo um vídeo totalmente diferente de como eu faço, né? Tem fundo poluído, né? Temos guarda-roupa, temos espelho ali no fundo. Mas, enfim, tô em cima da hora de trabalhar. E é dessa forma que eu tô conseguindo gravar pra não deixar o canal desatualizado. E como vocês estão gostando, vocês estão gostando muito desse novo tema de vídeo, né? Que é penteadeira cápsula. Eu vejo que eu tô incentivando vocês a usar mais as maquiagens de vocês. A fazer essa seleção semanal pra poder usar ali tudo que vocês têm. Então eu vim aqui, ó. Tô gravando em pé, tô me trocando na correria. Preciso almoçar pra ir trabalhar. Mas tô aqui pra gravar penteadeira cápsula dessa semana pra vocês. Bom, eu vou começar aplicando um corretivo da Bruna Tavares. Hoje eu quero, vou testar novamente, fazer uma pele só com corretivo. Porque eu quero ver como que a minha pele vai reagir. Eu não deveria fazer isso. É um risco grande eu fazer isso, mas eu preciso testar. É dessa forma que eu consigo testar a eficiência dos produtos. E por que eu não deveria fazer isso hoje? Porque eu tô hoje, né? Tá programado lá no meu calendário pra minha menstruação descer hoje. Então, assim, a minha pele fica muito mais oleosa, muito mais... Eu tô com muito mais acne, mas eu quero fazer esse teste, tá? E um corretivo bacana que eu tô gostando de usar como correção de base também, né? No lugar da base, é esse aqui da Bruna Tavares. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês é que vai entrar hoje... Vai entrar não. Já entrou hoje um mini videozinho lá no Instagram. Deu fazendo também a maquiagem com os produtos da Penteadeira Cápsula dessa semana. Só que aqui eu vou usar outros, tá? Então, Penteadeira Cápsula dessa semana será com os produtos que estão entrando... Que entraram hoje lá no Instagram. Então, se você não me acompanha no Instagram, é o arroba da Eudora que tá aqui embaixo. Você pode me acompanhar nos dois. O outro é o meu arroba pessoal. E o da Eudora é onde eu divulgo os produtos da Eudora que eu vendo. E faço essa divulgação também de Penteadeira Cápsula. Vou utilizar aqui a esponjinha da Eudora, aquela pretinha, pra espalhar esse corretivo. E aí, lá também vai entrar um mini videozinho com outros produtos que eu separei pra Penteadeira Cápsula dessa semana. Mas não é um vídeo falado, tá? É um vídeo só mostrando e maquiando também com vocês. E eu faço a pele também só com o corretivo no vídeo. Mas eu separei uma base. Eu separei a base da linha Soul, que é a base que eu usei na semana passada. E que eu... Gente, sério, eu tô gostando muito do acabamento dessa base. Vou espalhar aqui e já volto, tá? Apliquei aqui o corretivo. Espalhei o corretivo no rosto todo. Eu vou pegar mais um pouquinho do mesmo, tá? Vou tirar bem o excesso aqui e vou colocar um pouquinho só aqui, ó. Nesse cantinho do meu olho, que é bem escurinho. E aí, pra fazer esse cantinho aqui... Eu uso a esponja da linha Nina Secrets com Eudora. Que ela tem esse biquinho aqui que entra aqui com mais facilidade. O outro é mais arredondado. Esse aqui é mais bicudinho. Ó, só pra tirar aqui esse cantinho aqui. O escurinho desse cantinho, ó. E olha a diferença, gente, da pele. Só com corretivo. E por que eu tô usando corretivo e não base? Porque não é sempre que eu quero usar maquiagem, gente. Eu realmente tô sentindo muita falta. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que tinha dias que eu passava só máscara de cílios, um tint aqui nas bochechas e ia viver o dia. E aí eu comecei a ter a necessidade de usar corretivo, né? Então, o que que eu usava? Corretivo, máscara de cílios, blush e ia viver o dia. Mas, assim, base era um produto que eu não tinha tanta necessidade, né? E aí agora eu tô tendo e eu sinto falta, gente. Sinto falta, sério, de não me maquiar. De verdade. Eu não deveria estar falando isso aqui? Ou deveria? Não, deveria, né? Tô sendo sincera. Enfim. Mas aí eu tô cansada, sabe? Assim, daquele aspecto de pele maquiada, de pele maquiada com base. E aí eu quero um aspecto mais natural. Eu acho que o corretivo, ele me proporciona isso. Um aspecto de pele, ele cobre, né? As imperfeições, ele cobre as acnes. Mas não me dá o peso de uma pele maquiada com base, tá? Deu pra entender? Aí, agora eu estou selando aqui, ó, com o pó da LH Pro, o Soft Eye. A cor do meu pó é o 02 e eu aplico aqui, na área dos olhos, com esponjinha da Mari Saad. E aí eu aplico aqui também, ó, nessa região aqui, pra ficar bem seladinho. Que é onde também, geralmente, abre com a oleosidade. Eu esqueci de falar a cor do corretivo, da Bruna Tavares, é o M20, tá? A minha cor, M20. Bom, aí eu já apliquei o pó na área dos olhos e agora eu vou usar, mais uma vez, durante a segunda semana, esse trio aqui de blush, iluminador e contorno da LH Pro. Esse aqui é o em pó, é a paletinha 02. Gente, eu tô amando esse blushzinho, sério. Ele tem um shimmerzinho. Então, assim, ele já dá uma cor bonita, porque ele tem um fundo bonito. E ele já dá, tipo, um brilhinho, sabe? Um iluminadinho. Não sei, gente, eu acho que tá combinando muito com o meu pão de pele, esse blushzinho aqui. Ó. Outra cara, né? Então, eu aplico um pouquinho dele. E aí, agora, eu vou selar o restante do rosto com pó. De pozinho, eu vou usar o pó compacto da MAC, da Studio Fix, a minha cor NC35. E eu vou selar com esse pozinho compacto, porque eu não utilizei base. Porque eu utilizei corretivo. Então, eu acho que o pozinho tem que ser um pouquinho mais pesado pra selar, pra ajudar a pele a segurar mais a oleosidade. Tá? Ó. Pele seladinha. Máscara de cílios, eu vou permanecer utilizando duas que eu usei também na semana passada. Que é a Fio a Fio, da linha Glam, que eu acho que nem tem mais essa máscara no catálogo da Eudora. Eu não sei por quê, porque ela é maravilhosa. E, por cima, a Volume Up, da LF Pro. Essa Fio a Fio, gente, deixa os cílios numa definição incrível. É porque a proposta dela já era essa mesma, né? Dá um efeito de extensão de cílios nos fios. E ela dá coisa mais linda. Enfim, ela não tá mais no catálogo, não sei por quê. Ah, falar em catálogo, eu já tô com um catálogo novo, catálogo de Natal. Que tem lançamento, tem lançamento de paleta de sombra, tem lançamento de máscara de cílios. Então, fiquem ligadinhas lá no Instagram, que o link tá aqui abaixo, que eu vou mostrar lá pelos stories. E aí, vou deixar salvo nos destaques. E agora, em seguida, eu já venho com a Volume Up, da LF Pro. Que dá mais volume. E já deixa naquela proteçãozinha lá da... Ai, como é, gente? Do Elastifilm. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a limpeza da máscara de cílios aqui nos meus olhos. Ó, eu uso um cotonete. Ou hastes flexíveis, né? Porque a gente fala que cotonete é uma marca. Mas eu conheço hastes flexíveis como cotonete. E aí, eu venho aqui, ó. E vou... Limpando. E tiro marcação também de corretivo, não é? Ó. Ó lá. Fica tudo limpinho. Eu prefiro limpar assim, porque eu sujo bem perto da raiz da máscara. Então, se eu vier com aquele pincelzinho, como se fosse um pincel de máscara, só que é pincel mesmo, sem estar sujo, acaba que bagunça os fios, e aí eu não acho que fica legal. O batom eu vou aplicar aqui com vocês. É um batom que eu tô gostando muito de usar. Desde a semana passada, eu tô meio que num viciozinho de usar ele, porque ele é bem a cara da primavera. Agora, do verão, ele é um batom mais clarinho, só que muito bonito. É um batom da MAC, que eu usava nas minhas clientes. Geralmente, eu usava esse batom em noivas. Ele é um rosinha lindo. Ele é um batom mate. É o Pink Blade da MAC. Tá? O A24. Ó. Ele é assim. E aí, eu acho ele um batom super bonito, super delicado pro dia, pro trabalho, né? Onde eu tenho que colocar, fazer composições de peças. Então, eu acho que ela é bacana estar com o batom, mas não um batom que roube a cena, né? Porque lá no trabalho, o que tem que aparecer são as joias, são as peças, e não a minha maquiagem, o meu batom. Tá? Então, é isso aqui, gente. Penteadeira cápsula dessa semana, com esses produtinhos, mais os outros produtos que eu também mostrei lá no Instagram. O link tá aqui abaixo. É pouca coisa de diferença. E o plus da base. Quando eu for utilizar a base essa semana, vai ser a base. Vai ser essa base aqui, da linha Soul, da Eudora, que é uma base que tá segurando muito a oleosidade da minha pele. Tá dando uma cobertura que eu preciso, mas não deixa aquele rosto pesado de maquiagem. Tá? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de ir lá no Instagram e ver os vídeos com os outros produtos. E deixar o coraçãozinho de curtir esse vídeo. Se você gostou, de se inscrever no canal e acompanhar as playlists. Tem vários outros vídeos. E... E é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.